LARANJA DA TERRA LARANJA DA TERRA LARANJA DA TERRA Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De dentro pra fora De dentro pra fora Tos cobre O meu ser Alô LARANJA DA TERRA Boa noite Abre uma porteira Começou as emoções Do circuito TR Pegue Tome pau E fica amor Por favor Não desabou Fica junto Que contigo me amarrou E pois teu cheiro Teu sabor Que me atraga Só não é bom quando Você diz que vai embora Fica amor Eu tô aqui festando E você é a pior Se hoje Se hoje vive chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que você tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sou a ferida Que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda Que você tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu o amor Na sua vida Você era feliz e não Esperamos vocês Esperamos vocês Em 2024 Para comemorarmos juntos Os 36 anos de Laranja da Terra Realização Prefeitura Municipal de Laranja da Terra